Olá, sejam bem-vindos ao portal Entretudo. Hoje vamos falar sobre o resumo do capítulo 23 da novela Cuidado com o Anjo, que irá ao ar na quarta-feira, dia 6 de julho de 2022. Estefânia consegue seu propósito e encontra João Miguel, mas logo se desilude quando ele a despreza. Será que agora Estefânia vai parar de procurar o João Miguel? Eduardo critica João Miguel quando ele diz que já não há nada a fazer para salvar seu casamento com Malu e o incentiva a ir buscá-la na casa de Candelária. Não sei o que seria do João Miguel sem o Eduardo para incentivá-lo. Chegando lá, João Miguel encontra Adriano, que exige que ele se retire imediatamente. Ai gente, esse Adriano é um chato, né? Cecília comenta com Patrício que se preocupa com a maneira de ser de Estefânia e reconhece que o fato de ter sido abandonada afetou seu caráter. Será que a Cecília já está começando a perceber as verdadeiras intenções da Estefânia? Tininha volta a visitar sua avó paterna e Dona Mariana aconselha a neta a ser mais amável com Malu. Mas no momento que preocupa Tininha é que sua mãe volte e encontre outra mulher no seu lugar. Isso sim será uma confusão sem tamanho. João Miguel consegue conversar com Malu, mas ela ainda está muito sentida com tudo o que aconteceu. Só o tempo para acalmar o coração da Malu agora. Estefânia sai para jantar com Eduardo, que por estar tentando esquecer o abandono de Elza, não percebe quais são as intenções de Estefânia. Estefânia, usando todo o seu cinismo, conta a Cecília que Rosa está muito mal no hospital e que Malu e João Miguel já estão separados. Gente, essa Estefânia é uma cobra mesmo, né? E aí, o que vocês acharam do capítulo de hoje? A Estefânia conseguirá se aproximar de João Miguel? E a Viviana voltará logo para casa? E o que acontecerá com a Malu e João Miguel agora, gente? Peço que deixem seu like, seu comentário e não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal. Até o vídeo de amanhã!